Música É uma coisa linda, né? Você recicla, você vê que faz tanta coisa, né? Que era pra ir pro lixo E de ver esses tecidos, né? Que a gente ganha esses tecidos tão bons e sai disso E tem gente que... Nós ganhamos dinheiro com isso Eu fico muito feliz com isso No início eu nem pensava com essa questão de ponderamento Que eu acho que na época nem se tinha ainda esse discurso Há quatro anos atrás Mas eu pensava em complementação de renda Pra que essas mulheres, depois do trabalho Quando chegassem em casa Pudessem, com o conhecimento que adquiriram durante a aula Num momento livre e de forma descontraída Produzissem peças sem cobrança de quantidade Ah, tem que montar um estoque de 100, 200, não Elas iam fazendo ao longo do tempo E venderiam Não é só apenas confeccionar bolsas, né? Aqui a gente acaba conversando de tudo E falando um pouquinho de tudo Como foi o dia Como é que está a vida Como é que está a nossa cabeça Entendeu? Ontem mesmo nós tivemos uma reunião E falando sobre as nossas fraquezas As nossas forças e fraquezas Oportunidades e ameaças Então ontem foi super produtivo Porque aí a gente acaba colocando também Um pouquinho da nossa condição, né? Aqui é um local pra elas de lazer, sabe? De conversa, uma terapia Então às vezes elas chegam aqui Estão muito cansadas Chegam tomando problemas em casa Elas passam pelos mesmos problemas Discutem as mesmas coisas Ser mãe, trabalhar fora Toda essa questão Então aqui é um local que possibilita pra elas Essa terapia em grupo, sabe? De mulheres É muito, muito, muito boa Eu sempre gostei de artesanato Crochê Desde pequena eu fazia crochê Tentei o tricô E sem, não sei Vai do... Tá em você, entendeu? E costurar sempre foi meu sonho De poder estar consertando coisas em casa mesmo E futuramente, quem sabe Eu poder estar participando como estamos, né? Já pra venda Pra coisas mesmas pessoais Que a pessoa possa ver seu trabalho O que você fez E é, cara, muito legal Poder estar participando É um sonho, na verdade Trabalho de acompanhante Aí vem pra cá Depois do trabalho Aí fica eu e Luzia costurando Até 10 horas E ela é bem uma terapia Quando ela manda uma foto Ela vê alguém com a bolsa Fotografa e mostra pra gente, né? Aí eu fico feliz E a gente procura caprichar Ficar mais bem feita, né? E procurar também Misturar os tecidos Ver se combina melhor Aí quando a gente recebe doações Então a gente fica melhor Mais feliz ainda E aí E aí E aí E aí E aí